Corre não para, então se prepara Tô lapidando letra tão rara Que passarei visão até que meu rap custe o olho da cara Em todo o pico, atirador de elite nas batalhas E uma visão absurda, muito à frente da proposta Posicionamento e cacto pra que não tome vale O freestyle virou free fire A panelada é pelas costas Salve quebrada, diz aí como é que tá o GTA V Só nos códigos, só no cheat né meu mano Quem nunca jogou GTA, de repente fez o código da água lá O carro virou a rodinha da estrada, já foi pra água Já saiu andando, já fez o código da gravidade Já saiu voando com o carro Das antigas já, isso acontece muito na batalha Nós vamos ver hoje, os MCs que ativaram o modo hack Tem vários, esse é o vídeo de hoje Você vai colar com nós e vai dar aquele like aqui já no começo Que é pra fortalecer né mano Vai saber se você esquece depois de dar o like Satisfação Se você é estelionatário, salafrário Vai pro berçário seu otário Ele mijo no sanitário E eu mijo nesse otário Fica tranquilo Você almoça, é um saco de vacilo Assisti o Netflix Peguei o mijo na matriz E nessa rima você tem um infarto Sai a de volume 4 1, 2, 3, 2, 1 e a mão Sai a de número 5 Toa da fila que você pega e chupa meu letro Ó, 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 óó, ó, ó A domeral você parado, seu pai comer através do pepegui, camarão Ó, ó, ó A domeral você parado, seu pai comer através do pepegui, camarão Ó, sayadi, leva a vocês, a sua gata deu o cu pro japonês Acabou já essa coisa. Foi botar o pra dormir, só se liga nessa rima, ela bota eu pra dormir, tomou a tapa da barbina, se vira eu caí, mas vai ser a casa da barbina, eu ganhei a sua prima e ainda eu fumo em churrasco. Ganhou o tapa, eu entendi, cê ganhou churrasco, aí vendo a satisfação, cê ficou no fiasco, sem maldade no improvisado, deu um tapa na barriga dela, que mulher atentado. Que moleque atentado, se liga nessa rima, ela falou moleque atentado, dá um beijo e me liga, sim, se liga, eu procedei. Tá ligado nessa vida, menina, vai se fuder, cê não dá o seu tom game, precisa saber, tá ligado? Desse jeito eu dão, mas se você der, pode crer que eu conto. O surpa, o surpa, o surpa. Aqui, mano, agora você não tem disciplina, ninguém quer saber do seu carro, mas você fala em toda rima. Meu mano, agora, aqui cê se confunde, tá ligado, vai pra o YouTube. É desse jeito, moleque, eu lembrei até do seu crespo, quando cê fala do meu pai cê chega lá no Bios. Lama o beijo, meu mano. Só que nesse caminho, você que tá sozinho, ninguém lambe o beijo, nem é tua, mina. Porque o Drap é um MC fraco e além de tudo é pau de polenguinho. Adiante do freestyle, sentiu a vibe? Eu vou mostrar pra você que é poesia. Eu sou MC, mas é DJ Alok. WM, tá sentindo a energia? Isso que eu digo menor, é que se ali nasceu aqui pra ser vagabundo, tipo SOS. Mano, mocha de tchachachachachu. Alok, tá só rima. Tá bem ligado meu parceiro que cê falou que cê é alok? Por isso mesmo que eu tô aqui no hip hop e manda uma mensagem que cê vai ficar no bloc. Oh, tá ligado, né meu parceiro, por isso mesmo eu vou rimando e o freestyle é honroso. Você é alok, eu sou a Ariel e a Cacolândia tá lotada de cunho. Boa, 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 boa. Mano, pai nada não lotado de curioso. Por isso no freestyle você chega e se hipoca, por isso que foca. É tanto curioso na Cacolândia que eles tão utilizando a minha droga. Que é freestyle, que é detalhe. Por isso eu morro que é pra muita vida, pode crer Senta a energia, meu coração tá batendo mais do que você Isso deu pra ver que ele está usando sua droga Por isso que você perde e acaba nessa disputa É lhe dar a droga que fornece a cacolândia Então ele tá morrendo com a rima que escuta É que tem pegada, tá ligado, mano Por isso mesmo que eu vou rimando aqui com calma Você não era o Emichale do Flore, um chave que só queria salvar a alma Voltei, mentira, rita, inspira Tá achando que é escudo? Sou cacarão e você vê que tá morrendo Essa é a diferença, por isso agora é papo de missão A construção, hoje W morre Não vai ter esfera do dragão Deixa que eu fiz de jabate Que eu faço minha parte, então rima sim Tá ligado, meu parceiro Que agora eu vou faturar o seu rim Acha que ganha do W Eu te mato e é finish rim Sou bendito, vai encostar na minha buma Você vai ver 50, tô hostil, super saiyajin Da história, meu mano, passando na tela do cinema Você falou de modelo, mas sua mente é seu limite Então vou convocar Gisele pra você encaixar no pit Aqui você é modelo, porque você tá desmatado Você é modelo ou seu Bahia? Você é barato no mercado Ai, você é modelo? Saí do andame Dá espaço pra passar essa cadela de madame E nessa pegada o bonde que te mata Que eu rimo com amor Do nada, cê meteu essa? Cê vê que você nunca rima beça? Ei, oh, mano, aqui você para Respeita a minha vez, senão você vai levar o tapa na cara Desvia tirista, vai bater no cara na cara Atitude de polícia Ai, na parada é de equalização Eu amo futebol e você só apoia as brigas Falou que não intriga, não tem ideologia Você é joio e eu trigo, eu sou a trigonometria Você é a trigonometria, você é a trigonometria Você pode fingir contra que eu tenho analogia Mas aê, eu faço triste ali no improvisado Ele falou de matemática, que é um arrombado Trigonometria, eu faço improvisado Mas ele apanha em dobro, apanha ao quadrado Aqui é matemática, cê quer pagar de trava Divisão fracionária, cê não vale doze avos O único que eu falo é pra você pensar É que eu sou falso malu e eu te digo bom Demorou em matemática, eu faço improvisada Ele apanha perante toda a rapaziada E eu rimo da quebrada Eu sou hipotenusa e o cateto sem mim não é nada É justamente, o papo aqui é direto Então confora o canfeto, cê manda o papo reto O que eu te ensinar, eu te ensino Eu, eu já me ofereci Eu falo hoje em dia, até porque você é aliado Você não é do museu, mas só fica relembrando o passado Ah, sou cristalheiro, relembrando o passado Todo mundo que tu deu no Rio de Janeiro Pega a disposição, então pega aqui no mic que eu faço na função Mas só que ali faz rap que contagia Poderia ter dado pra você, mas o seu p*** não permitia O p*** não permitia na sagacidade Quando o tipo mito falou que eu era o negão do Whatsapp Aí, tu tá se achando o negão do Whatsapp que dança Arrumar chapena que esse negão tem o p*** não, mas só que broxa E você é uma peça da levada Por isso que você sempre é broxa na primeira enfiada Meu time é Vasco da Dama, mas eu rimo sensacional Mas eu acho que tá chota que tem cheiro de bacalhau Falou de banana, essa foi quase Eu me escorrego na banana, mas o teu flor merda escorrega na base Então tem que entender que não encaixa O menorzinho engole a arrogância e não se acha Você fala que vai me mandar pra puta que pariu Eu te mando ler um livro pra ver se tu evoluiu Mas mesmo assim, parceiro, eu te falo Então vai pra política que você vai fazer corrupção Aê parceiro, você falou que eu tô deslizando Aqui na base tem o tabaco no chão, tô jogando Mas o relato, pra te explicar Eu vou chegando agora aqui no beat pra informação Pra só pedir pra mim o meu livro Tá no museu Eu não li o livro, eu mesmo escrevi o meu Eu tô falando na parada Sigo aqui rimando na rima improvisada Falou pra mim lavar a louça Eu boto em brasa Não só lavo a louça como limpo toda a casa Não se para de ser comédia Porque aqui é... Tô acessando aqui a nossa lista dos salves Pra gente não perder nada Que o nosso canal aqui não é acostumado com sucrilho Por isso que de primeira o salve já vai pro Vinícius Castilho Então muito obrigado Tamo junto aqui na rima Diretamente o salve pro irmão Lima Cê sabe que é desse jeito o bom e o mal nós difere Depois disso o salve é pra Priscila Kelly Então de coração muita emoção aí quebrada Muito obrigado aqui a TH do Rimas Elaborado Satisfação até o próximo vídeo É nóis Tchau Tchau